E aí galerinha do canal Pé Frio de Barranco, tudo bem com vocês galera? Desde já quero agradecer a todos que acompanham o nosso canal desde lá de trás Deixando o seu like, ativando o sininho e deixando um comentário aí pra poder ajudar o nosso canal E você que é novo no nosso canal, seja muito bem-vindo galera Já se inscreve no nosso canal, ative o sininho de notificação pra você não ficar fora de nenhum vídeo Galera, resolvi, fiz um story aí no Instagram, pra quem não conhece, arroba Pé Frio de Barranco Perguntando qual que é a dificuldade que o pessoal tem na Ultralight É, realmente tem muita gente aí com a dificuldade com quebras de gomo da vara galera Galera, vara Ultralight nada mais nada menos que uma vara telescópica adaptada com passadores Não quer dizer que com passador ela vai virar uma vara parruda, não é isso galera Mas vai te facilitar aí pra você tirar grandes troféus Mas pra todas as vara tem que ter o ângulo correto Não deixar a vara muito tempo inclinada Que pode fazer força e está quebrando a sua vara galera Fica a dica aí do Pé Frio de Barranco Já quebrei muitas varas e ainda quebro, mas a gente faz o conserto E você que tem vara aí pra consertar, nós da By Pé Frio fazemos o conserto da sua Ultralight galera Basta entrar em contato aí com o WhatsApp que está na descrição E nos mandar mensagem que vamos aí fazendo o conserto da sua Ultralight que estiver quebrada Mas no vídeo de hoje quero dar uma dica pra vocês de como eu faço pra poder consertar as Ultralight E se você é igual eu, gosta de aprender cada vez mais Fica aí o vídeo do Pé Frio de Barranco Não se esqueça galera, dá aquela fortalecida pra gente Deixar o comentário, é muito importante E o seu like e compartilhar pros seus amigos que também tem a mesma dificuldade Qual foi as dificuldades que o pessoal teve no Instagram? Com parte de quebra de gomos de vara Mas tive uma vara aí de um cliente que eu peguei Resolvi filmar como que eu fiz o conserto e compartilhar pra vocês Deixe no comentário o que você gostaria de aprender pra gente poder fazer mais vídeo como esse Hoje é sexta-feira, vou tentar trazer vídeo como esse toda sexta-feira Valeu, forte abraço e vamos pro vídeo Quero aqui Estar mostrando pra vocês aqui que eu recebi uma vara de um cliente Que veio a quebrar Dentro do carro Diz que eu falo pro pessoal Pessoal Provencia aí um tubo de PVC Faz aí uma tampa E coloca Tanto embaixo quanto em cima Um pedaço de Espuma Pra poder proteger Pra poder fazer o transporte das varas Eu mesmo não uso o capacete Mas tem cliente que gosta Aqui galera O cliente largou dentro do carro E com as próprias tralhas dentro do carro Acabou Quebrando Quebrou o segundo gomo depois da ponteira Quero fazer um vídeozinho rapidinho aqui Vou até acelerar Como que Você pode fazer esse conserto Certo? Vou mostrar rapidinho aqui Vou acelerar o vídeo E vou fazer passo a passo pra vocês Aqui galera Você vai usar Um maçarico Mini maçarico Cola super bonder E se preferência Você vai numa loja de pesca Ver se tem a vara que você quebrou Pede aí O rapaz da loja Ver se consegue vender só o gomo Que vai tá precisando Certo? Esse aqui como é o segundo Depois da ponteira Já peguei aqui ó O extra Primeiro passo Galera Você vai ter que soltar a ponteira É muito simples Não é um bicho de sete cabeças não Você pega Vai apenas Aquecer Deixa eu virar o lado aqui Aqui galera Você vai Aquecer Simples Fácil de tirar Depois você só vem Tira o da ponteira Certo? Afasta a ponteira Esse passadorzinho aqui É um pouquinho chato Você vai ter que aquecer Bem aqui ó Pra ver se solta Aí galera Soltou o passador Certo? Você tira os outros passadores aqui ó Deixa de lado Pra não perder Perdeu é roça Aí você vai soltar por baixo Vai tirar os dois gols Por baixo Tira os gols Olha o detalhe aqui galera Pra você ver que foi mesmo Dentro do carro Porque ó Ela abriu dentro do carro Ó Quebrou tanto o segundo gol Como o primeiro gol Na mesma posição Tá vendo? Agora aqui a gente vai estar Procurando uma ponteira Pra trocar E o segundo gol Aqui ó É bem simples galera Colocar e colar Aí galera Depois que você colocou O gomo por baixo Colocou os passadores Na posição Você vem aqui Com o passador Na ponta Certo? Dá um pinguinho de cola aqui E cola Simples 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 Aí ó Aí os outros passadores Da ponteira Troquei uma ponteira também Coloquei uma outra ponteira aqui Você vem aqui Coloca também Ó Coloca os passadores Trava na posição Certo? Galera Fica muito atento aí Na posição Que você deixa os passadores Tenta dividir certinho O gomo Pra poder Fazer o arco Correto Às vezes Se você coloca Muito passador E não fica Na posição certa Qual o risco De quebrar Entendeu? Você vem com o outro Aqui ó Aí ó Certo? Quase a mesma distância Do outro Aí você vem com a ponteira Aqui ó Antes de passar a cola Dá uma verificada Ver se a ponteira Tá entrando Certo? Tá bem justo Eu vou ter que ser bem rápido Passar a cola E já colocar rapidamente Se a cola secar um pouquinho Eu não vou conseguir colocar Aí Foi Dá uma tirada No excesso Pronto galera Tá feito o conserto Aí Certo? Espero que tenha gostado Aí Valeu Chegou o Venom Venom é o lançamento Da Varultra Light By Pé Frio de Barranco Venom significa veneno E assim como o personagem Ela é toda vestida de preto Seu Blank Seu Hill Seed A linha multifilamento Que fixa o Hill Seed No Blank E a resina Que os envolve Esse acabamento Com linha e resina Garante maior resistência E durabilidade A vara Por falar em vara Ela conta com nove passadores Mais a ponteira Anti-enrosco Seu Blank É de uma conceituada Marca japonesa Que é sinônimo De credibilidade E confiabilidade E ainda possui Cabo de empunhadura Emborrachado Para proteger a vara De riscos E arranhões Do suporte de varas Leve esse veneno Para as suas pescarias E garanta os seus troféus Faça a diferença Um lançamento By Pé Frio de Barranco E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri